Aê a DARDE! É o DJ DARDE, tá? É o DJ DARDE! DJ L7 da ZN O bruxo dos modelos, modelão Caralho! Vem sentando, vem! Vem pulando, vai! Vem sentando, vem! Vem sentando, vem! Vem pulando, vai! Vem sentando, vem! Vem sentando, vem! Vem sentando, vem! Vai sentar no pau! Vai sentar no pau! Vem sentando, vem! Vem pulando, vai! Vai sentar no pau! Vai sentar no bar, vem sentar no meio, vou lá no ar No escuro em nós foge, foge, rebolei Tirei o short, se amarrou no meu decote Sabe que eu te deixo forte, no escuro em nós foge, foge, rebolei Tirei o short, se amarrou no meu decote Sabe que eu te deixo forte, no escuro em nós foge, foge, rebolei Tirei o short, se amarrou no meu decote Sabe que eu te deixo forte, no escuro em nós foge, 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 foge Toma, toma, vai novinha Sem se apegar Toma, toma, vai novinha Não vou namorar Toma, toma, vai novinha Toma, 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 toma na vagina Sem se apegar Toma, 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 vai novinha Toma, toma, vai novinha Ai 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 ai